Uma semana com muitas polêmicas, o governo lançou 41 medidas para a imigração. Meu WhatsApp, Instagram, o canal do YouTube não parou. Muita notícia, muita informação e muitas perguntas e incertezas por parte de vocês. Infelizmente ou felizmente eu não consigo responder ainda todas as questões. Mas vamos falar sobre algumas coisas que vocês trouxeram até mim e que está fringindo o coração de algumas pessoas. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. O primeiro ponto que vocês me questionaram muito é a questão de quem tem visto. Como fica a situação das pessoas que tem visto, mas não tem agendamento na AIMA? A verdade é que não ficou, não teve uma resposta oficial do governo ainda para isso. Nós ainda estamos na expectativa. Acredito que para a próxima semana, no máximo na outra, vai sair de novo um decreto-lei prorrogando os vistos. Porque o governo simplesmente não deu conta de dar resposta. Não conseguiu fazer o agendamento para todas essas pessoas que realmente precisam de agendamento. Então acalmar o coração, segurar a ansiedade, esperar um pouquinho, que eu acredito que em breve teremos uma resposta para essas pessoas. E um novo decreto-lei deve sair aí. Paralelamente, também vai sair um decreto-lei. Esse sim estava dentro das 41 medidas aí. Foi uma promessa do governo prorrogando o prazo de quem tem autorização de residência da Cplp. E acredito que as duas coisas podem sair juntos. Um decreto-lei que fala sobre tudo isso, sobre a questão do visto e a questão da Cplp. Eu aposto nisso. Já vi outras pessoas que também apostam, outros influencers, enfim, advogados que falam sim sobre essa possibilidade de que realmente os dois saiam juntos. A ideia é que vai prorrogar. Pode ser por mais seis meses, pode ser por mais um ano. Vamos ter que aguardar para ver. O que nós temos acompanhado aí são prorrogações a cada seis meses. A última foi em novembro. Então, talvez vai até novembro de novo, dezembro, não sei, até o final do ano. Essa é a expectativa, pelo menos. E depois, prorrogue novamente, porque a promessa aí para a Cplp é da prorrogação por um ano. Ah, vai emitir novo documento, novas coisas? Acredito que não. Acredito que vai ser realmente através do decreto-lei. Só que o governo, em contrapartida, também colocou lá, nas 41 medidas dele, na promessa, de transformar essa Cplp em formato de papel, né, nesse formato digital, em uma Cplp de cartão. E que vai te permitir viajar pela Europa, pelo espaço Schengen. Certeza? Não dá para ter. Mas é respirar fundo, esperar, porque muito, 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 provavelmente, isso aí tem pernas para andar. Tá certo? Acredito que o governo quer dar resposta, ele também entende que não foi justo, ele até menosprezou a Cplp, falou que é um papelinho, podem ver, o primeiro-ministro usou esse termo para se referir. E, de fato, é algo que tem gerado alguns constrangimentos, não foi aceito em todos os lugares, mas também tem melhorado essa questão da Cplp. Também não é de tudo mal para quem está vindo pedir uma Cplp, ou pode ser para aguardar, depende da situação de cada um. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente e cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão. Bom, no meio dessa bagunça toda, dessas medidas todas, ainda existe uma promessa do governo para reforçar os consulados no Brasil e nos países de Cplp, para melhorar o atendimento e para agilizar a questão dos vistos. Então, quem está aí preocupado, vai poder continuar tirando visto, existe ainda o visto de procura de trabalho, vou poder ir para Portugal com o meu visto? A resposta é sim. E a tendência é melhorar esse serviço. Não acredito que vai ser de imediato, mas a tendência é colocar mais pessoas para trabalhar nos consulados e trazer respostas mais rápidas e mais eficazes para solicitações de visto. E essa realmente também é a nossa expectativa. Então, acho sim que vai ter boa notícia aí nesse sentido. Quem fica realmente com o coração mais apertado, situação um pouco mais difícil, é aquela pessoa que está em Portugal ali aflita porque não fez a manifestação de interesse e também está naquele limbo de não saber o que fazer. Existe uma promessa do governo também de uma fiscalização mais séria nas empresas, onde as empresas não podem contratar as pessoas ilegais, porque quem está, passou o período de turismo e não fez nenhuma documentação formal como era o caso, manifestação de interesse, visto, enfim, não tem um documento que te permite permanecer em Portugal, nós temos um outro problema muito sério aí, que essas pessoas estão com uma dificuldade. Uma das alternativas que muito tem buscado é o regrupamento familiar, é o artigo 122 capa para tentar se regularizar através dos filhos, é tentar também o artigo 9192 através de estudos. Existem algumas possibilidades ainda de se regularizar em Portugal, tendo entrada legal como turista. Mas a verdade é que a situação dessas pessoas ficaram mais complicadas e mais difíceis. Então, se você está aí no Brasil, ou em qualquer outro país, no seu país, talvez a melhor alternativa, ou eu acredito que não é só a melhor, mas sem dúvida a alternativa correta, venha com o visto. Tá bem? É rápido esse vídeo, não me delonguei demais, mas é para trazer aqui para vocês o que eu acredito ser principal, mais importante e mais impactante dentro dessas medidas. Um beijinho grande e até o próximo vídeo. Um beijinho grande e até o próximo vídeo.